Vale e vaga na decisão, vamos juntos a partir de agora, semifinal da Eurocopa, coração batendo acelerado. E Brasil, chegou o dia, semifinal da Euro 2, 24, tá bom pra você, eu quero mais. Vamos conhecer uma das seleções finalistas, aqui só tem cachorro grande, não tem ninguém fazendo hora extra, ninguém de bobeira. Aí a Esporte conta tudo pra vocês, comigo Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, Espanha, contra a França. Olha, espero que seja um grande confronto, numa semifinal de Euro, você tem que jogar com o coração, é dividir todas as boas. Defendeu! Griezmann, escanteio cobrado, vai bem o boleiro do escanteio, pressionado, é dele. E Mbappé recebe, pra desempatar, atenção, gol! Aberto placar na semifinal! Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Pedri! Rodri! Lenormann recebe! O jogo tá parado, a bola é da Espanha, tem falta! Segue a jogada, deu vantagem pra Espanha. Chega bem pra roubar. A marcação vai pressionando na saída pro jogo, olha só. Lá vem ela, tá livre, pode descer pelo lado. Ele corta pra dentro. Perde a bola! E o ataque morreu. Rodri! Álvaro Morata. Vai protegendo a bola. Merdida de bola em profundidade. Gol! Da Espanha, que empata o jogo! Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. Um a um no placar, jogo aberto. Corredor livre pra França. Segura bem, não larga, é dele. Álvaro Morata. Álvaro Morata. Só fazer e ficar com o chicote na mão. Gol! Pra passar a frente na semifinal. Tá aí o replay. E a gente tem que destacar a pressão da defesa. Não parecia que ia dar pra achar uma brecha pra finalizar, não. Uma jogada de força e precisão. Belo gol. De olho no placar. Dois a um. Dada a vantagem. A bola é da França. Laporte. Recupera a posse da bola. Griezmann. Olha o gol de empate. Gol! Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar. O Caio! Quando ele passou pelo marcador, já dava pra ver que vinha perigo pro goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. Dois a dois. Tudo igual de novo. Tempo estourando. O árbitro pede mais um minuto pra bola rolar. Tá aí. Apito final da primeira etapa. A França agora toca na bola. Segundo tempo. Bola rolando. Falta, falta. Pesada. Que carrinho foi esse? Dembélé com ela. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava... Se fizer, assumiu o jogo. Chute bloqueado. E roubada de bola. Tava ataque. Embapê. Bola pro Dembélé. Grande desarme pra acabar com o ataque. Vem a Espanha. Corredor vazio na lateral. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. Se manda Álvaro Morata. Tô de olho no ataque. Espetacular. Ele fecha o gol, Caio. Sensacional. A conclusão foi a queima-roupa. Mas o goleirão se superou. Protege com o corpo. Busca alguém pra jogar. Para no goleiro. Tem rebote. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Vilani. Mas a defesa de antes foi sensacional. Vai puxando o ataque. Passa de passagem. Defendeu o goleiro. Evita o doblete, Caio. O goleiro tá deixando claro que não vai entrar todas, não. O gol. Da Nioumo. Segura. Procura a jogada. Pola da defesa. O ataque fica pelo caminho. Que chance! Defendeu, fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Saiu o escanteio. Bate para longe, tira o perigo. Passa em profundidade, quero ver. Na trave, olha só, tá viva. Atenção, pode sair o contra-ataque. Defesa desarrumada, quero ver, tem contra-golpe. O contra-ataque não funciona, bola para a defesa. Pega o cabeceio com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola e aí não deu trabalho. Levanta os braços, apita o árbitro, fim de jogo. Vamos para a prorrogação, se segura a segurança. Começa a prorrogação, haja perna, haja fôlego. Mais 30 minutos por vir. Perde a bola. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Acelera, ninguém para. Arrisca para encobrir. Para fora, Cavadinha lambendo travessão. Precisava controlar, calibrar um pouquinho mais a força. Mas nem dá para criticar, porque saiu por muito pouco. Bola cortada. A Espanha fica sem ela. França no ataque, trabalhando a jogada. Quero ver. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Passa para o Rabiot. Sobra campo, dá para avançar. Se joga na bola para fazer a defesa. Vai bem o goleirão. Final do primeiro tempo da prorrogação. A cabeça pensa, a perna não obedece mais. Apita ao árbitro, começa o segundo tempo. É agora ou nunca. Tem escanteio para a Espanha, quem sabe para vencer o jogo. Cobrou na área. Manda o perigo para longe. Toque no Merino. Com a bola, Fernand Torres. Pega na defesa. Olha a chance do contra-ataque. Ele invade sozinho. Mbappé. Gol! E o relógio vai estourando. Está acabando. Pode ser o gol da vitória e o gol da vaga para a final. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí, cara a cara, não teve medo de arriscar um chute mais forte. E foi muito feliz. Bateu bem na bola. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para expulsar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Martela, martela para tentar o empate no final do jogo. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Toque no Merino. Atento no lance. Faz a defesa. Escanteio. A hora de empatar. E agora está quase no fim. Escanteio cobrado. Atenção. Termina o jogo. A França está na final da Euro 2024. Haja preparo físico e mental. Jogo decisivo de semifinal é sempre tenso. E os dois lados disputaram cada centímetro do campo até o fim da prorrogação. A vaga na final está em boas mãos.